Finalizando nossa série Cabo é Tudo Igual, vamos falar hoje sobre os cabos elétricos. Será que são todos iguais? Será que eu posso confiar em um produto apenas por ter selo do Inmetro? Será que um cabo desbitolado vai passar nos testes na nossa máquina de corrente? Quer saber a resposta? Então se liga! O termo cabo desbitolado se refere a condutores elétricos fabricados e comercializados sem atendimento a normas de fabricação. Os fios e cabos devem ser certificados pelo Inmetro, porém existem fabricantes que desrespeitam as normas, mesmo tendo selo, e produzem cabos desbitolados, com custos menores, pois utilizam menos cobre que o exigido e muito mais PVC, o que acaba colocando em risco a segurança do consumidor. Hoje, infelizmente, não há garantia de que todos os produtos vendidos no mercado, mesmo com certificação do Inmetro, estejam dentro das normas. E isso não é culpa do Inmetro. Um fabricante pode adquirir o selo e logo depois mudar o processo de fabricação. Mas como fazer quando você adquire cabos elétricos para baixa tensão e desconhece a qualidade do produto? Como identificá-los? A Qualifio, Associação Brasileira pela Qualidade dos Fios e Cabos Elétricos, é uma entidade sem fins lucrativos que desenvolve atividades em parceria com o Sindicel, Sindicato das Indústrias de Condutores Elétricos, a fim de monitorar e identificar fabricantes e certificadoras que operam de maneira irregular no mercado brasileiro, notificando assim as autoridades competentes. Vamos escrever agora quatro medidas indicadas pela Qualifio para facilitar a verificação dos cabos elétricos que você está adquirindo. A etiqueta de identificação dos produtos deve indicar claramente a seção do produto, a norma vigente, o selo do Inmetro e a logo da certificadora, e principalmente o número do registro do produto com validade. Esse pode ser confirmado no site do Inmetro. No corpo do cabo deve estar gravado de forma legível, qual a sua seção nominal, além de outras informações obrigatórias. Outra maneira de identificação é a comparativa. Compare um cabo reconhecidamente de boa marca com o cabo que você está avaliando. O peso do produto também pode ser diferente e a quantidade de fios pode ajudar na decisão. Quanto menos fios, mais problemas. É possível identificar o cabo também através do dimensionamento da quantidade de cobre existente. Pode-se usar um micrômetro para medir os fios elementares e calcular a área da seção transversal para identificar um cabo bom de um desbitolado. Muito bem, agora você já sabe o que é e conhece algumas regras para tentar identificar um condutor desbitolado. Mas será que se fizermos um comparativo prático entre um produto de qualidade e um cabo desbitolado, conseguiremos notar a diferença? Que tal fazer um comparativo na nossa máquina de corrente? Mas antes de ir para a bancada, precisamos deixar claro algumas situações. As amostras de cabos desbitolados foram enviadas pela Qualifio e não vamos mencionar o nome dos fabricantes, pois pode ser que alguns deles já tenham se adequado às normas. Faremos o mesmo com o cabo de boa qualidade que será testado. Não vamos mencionar o nome do fabricante, pois não seria justo com as diversas marcas de qualidade existentes no mercado. O que podemos dizer é que a marca do cabo de qualidade está entre as associadas Qualifio, que você pode conferir em um link que vamos deixar na descrição. Agora sim, chega de papo e vamos para a bancada. Muito bem, vamos iniciar nossos testes práticos. Antes da nossa máquina de corrente, se eu mostrar apenas 3 pedaços de cabo como está aqui, por enquanto nós vamos chamar pelas cores, vermelho, amarelo e verde, você conseguiria identificar qual é o de boa qualidade e quais seriam os desbitolados? É muito difícil apenas visualmente. Você precisaria para começar a inspecionar ou de um micrômetro ou de um paquímetro digital. Então vamos fazer uma primeira medição externa para ver se a gente vai encontrar alguma diferença. Vou pegar primeiro o vermelho, vamos ver quanto é que eu vou obter. 3,37, isso aqui a gente está medindo o diâmetro. 3,37, amarelo. 3,49, pouca diferença. E agora, 3,66. Perceba que eu tive variações, mas estava dentro de uma certa faixa. Por chute aqui, em relação à espessura, eu poderia dizer que o vermelho talvez seria o desbitolado, porque os outros têm uma camada maior. Mas a gente sabe que nem sempre isso é o principal fator. Vamos dar uma olhada agora, vamos mudar esse ângulo de visão, então vamos ver a seção transversal e ver se a gente consegue identificar quais seriam os desbitolados e qual seria aquele que está dentro das especificações. Muito bem. Agora eu estou com um outro ângulo de visão. São três condutores de 2,5 mm². Agora já fica um pouco mais fácil a gente começar a dar o nome aos bois. A gente pode analisar aqui que o cabo vermelho tem muito mais cobre, tem visivelmente mais cobre e uma camada menor de isolação. O amarelo a gente consegue ver nitidamente uma camada de isolação muito maior, apesar de ele ter uma certa quantidade de cobre. E o verde, muito pouco cobre e muito mais isolação. Então aqui a gente já conseguiria dizer, talvez conseguiria dizer, que o vermelho é o cabo de boa marca e os outros dois seriam os desbitolados. Vamos decapar esses cabos e ver os filamentos internos? Muito bem. Agora que nós já sabemos que o vermelho é o cabo de qualidade e os outros dois são os desbitolados, vamos tentar mostrar aqui mais algumas coisas. Veja como é difícil, inclusive, para a gente conseguir mostrar isso para vocês. Esse cabo aqui tem 18 filamentos. Esse aqui tem muito mais. Lembra na parte teórica que nós falamos? Quanto menos fios, mais problemas? Veja que eu tenho 28 filamentos aqui. E ele é um cabo desbitolado. Aqui eu já teria a mesma quantidade que eu tenho nesse de boa qualidade. Agora nós vamos medir cada um dos filamentos para a gente ver se essa quantidade, por exemplo, do amarelo faz tanta diferença assim. Muito bem. Vamos medir os filamentos. Já deixei aqui preparado. Vou medir o filamento primeiro do vermelho. 0,39. Agora eu vou medir do amarelo. Lembra que nós falamos que o amarelo tem muito mais filamentos que o vermelho? Mas vamos ver o filamento de quantos milímetros? 0,24. Perceba que a quantidade aqui não fez muita diferença. Eu tenho 0,24. Tenho um filamento muito mais fino, apesar de ter uma quantidade muito maior. Agora vamos medir o verde. 0,25. Então nós podemos perceber nitidamente que os dois cabos desbitolados têm filamentos com um diâmetro muito menor. Se eu colocar nas minhas mãos apenas um trecho de filamento de cada um deles, é nítida a diferença. E mais um detalhe. Esse aqui então tem 18 fios. Esse tem 28, porém além da espessura ser menor, ele tem uma resistência elétrica 57% maior do que o indicado. E o verde, apesar de ter a mesma quantidade e ser menor, a espessura dela, ele tem uma resistência elétrica 161% maior do que o indicado. Imagine corrente elétrica passando nesse cabo em comparação, por exemplo, com o cabo de boa qualidade. Quer ver isso na prática? Para isso nós fizemos o seguinte, escolhemos uma maneira de instalar que fosse mais real com a nossa máquina. Como ela vai estar ao ar livre, nós fomos na tabela 33 da NBR 5410 e pegamos a instalação número 18. Lá ela é o método de referência G, seria de cabo isolado ou no sobre isoladores, que daria 34 amperes de capacidade de condição de corrente para um condutor de 2,5 milímetros quadrados. Lembrando que capacidade de condição de corrente de um cabo, esses aqui são PVC 70 graus, tem a ver com essa temperatura. É a temperatura interna, então um cabo de 2,5 milímetros quadrados nessa condição, sendo PVC 70 graus, com 34 amperes ele teria uma temperatura interna de 70 graus. Mas o que nós vamos fazer na nossa máquina? Colocar os três unidos, fazendo a corrente circular mesmo pelos três condutores, e vamos colocar termostatos em cada um desses cabos na parte externa. Será que algum deles vai chegar a 70 graus na parte externa com 34 amperes de corrente? É isso que nós vamos ver agora. Muito bem, temos então os três condutores, vermelho, verde e amarelo, em série, para passar a mesma corrente. Vamos monitorar através desses três termopares, cada um correspondente a cada um desses termostatos, você vai poder acompanhar a temperatura. Com isso nós vamos ter a mesma corrente elétrica circulando por cada um dos condutores, e vamos acompanhar a temperatura externa da isolação. Vamos ajustar nossa máquina para 34 amperes e ver o resultado. A temperatura ambiente, a gente pode notar que estava algo em torno de 23, 24 graus, a mesma situação para todos os condutores também. Com poucos segundos de teste, a gente já pode notar que o condutor da parte central, o condutor verde é aquele que nós falamos que tem 161% a mais de resistência do que o especificado, a gente pode ver que a temperatura dele está subindo com mais velocidade. Em segundo lugar, a gente tem a temperatura daquele que tem 57% mais resistência, e por último está o cabo que está dentro das especificações. Vamos deixar mais algum tempo, vamos ajustando a corrente sempre aqui para os 34 amperes, para ver o que vai acontecer. Pessoal, passou pouco mais de 3 minutos de teste, olha a condição que nós temos. Condutor vermelho, que é o que está dentro das especificações, 40 graus. Condutor verde, aquele com 161% mais resistência, 72 graus. Aqui eu já estou fora do que a gente chama de capacidade de condição de corrente. Se eu tenho 70 graus na parte externa, eu já não posso considerar isso aqui. Mas nós vamos continuar com o teste assim mesmo. E vamos olhar o outro cabo, que tem 57% mais resistência do que o especificado, também está com a temperatura maior, se a gente comparar com aquele que está dentro das especificações, 57 graus. Vamos deixar mais um tempo e ver se esse condutor, principalmente o central verde, vai atingir uma temperatura mais elevada do que essa. Muito bem, passados os 10 minutos, 46,7 graus no condutor vermelho, de boa qualidade, 90 graus no condutor verde e 68,2 graus no condutor amarelo. Se eu raspar uma ferramenta, a parte metálica, no condutor de boa qualidade, a isolação não se desfaz. Agora eu vou no condutor verde. Eu consigo facilmente destruir a isolação. A mesma coisa no condutor amarelo. A isolação está muito amolecida. Eu já não tenho mais a mesma capacidade de condição de corrente. Se eu destruir a isolação, eu não tenho capacidade de condição de corrente. Então o que nós vamos fazer agora? Colocar todos os três em uma condição um pouco mais severa, algo em torno de 90 amperes, para a gente ver o que vai acontecer com essa isolação. Com pouco mais de 90 amperes passando pelos cabos em muito pouco tempo, em alguns segundos, nós tivemos a destruição total das isolações dos dois condutores desbitolados. Evidente que a gente vai ter alteração também na isolação do condutor de boa qualidade. Ele ficou com a temperatura, com a corrente elétrica muito maior do que aquela que ele pode suportar por um tempo muito grande. Ela está amolecida, mas eu só consigo verificar isso passando a ferramenta metálica. E o resto, as imagens falam por si. A gente consegue ver claramente que destruiu completamente a parte interna. E eu tive o rompimento de vários filamentos, inclusive do condutor verde, aquele que tem 161% mais resistência. Até com as mãos eu consigo facilmente retirar a isolação dos cabos desbitolados, coisa que eu não consigo no condutor de boa qualidade. Vamos ver com mais detalhes os cabos. Como eu falei, eu tive uma ligeira deformação daquele condutor de boa qualidade. É evidente que isso iria acontecer. Mas veja o condutor verde, aquele que tem uma resistência elétrica muito mais alta. Isso aqui é uma liga de cobre alumínio, pessoal. Não é cobre puro. Então, veja que ele se rompeu. Vários filamentos começaram a se romper justamente pela corrente elétrica que circulou nele. Vamos a mais um teste. As pessoas sempre falam que um dispositivo de proteção vai atuar quando a gente faz esse tipo de teste com sobrecarga extrema. Então, vamos fazer uma não tão extrema. Vamos colocar, como simular aqui, dois curtos circuitos de 3 segundos com uma corrente elevada. Vai ser algo em torno de 140 amperes. Vou fazer o primeiro curto de 3 segundos e mais um. Os dois condutores de 2,5 mm² inserem e vamos ver o que aconteceu com a isolação. Lembrando que, por mais que seja extrema, eu estou submetendo os dois condutores à mesma condição. Se eu vier aqui com a ferramenta metálica, facilmente consigo ver que a isolação do cabo verde destruiu completamente coisa que eu não consigo ver no condutor de boa qualidade. Conseguimos notar facilmente que, na tentativa de obter lucro, algumas empresas estão colocando instalações elétricas em risco. Como nem sempre é fácil aplicar todas as regras que mencionamos na escolha de cabos, para ajudar, o profissional pode consultar a página da Qualifio e verificar, como já mencionamos, os diversos fabricantes associados. Em breve, entrará em vigor também o selo Qualifio, mais um critério que irá ajudar no momento da escolha de seus fios e cabos elétricos. O selo Qualifio estará presente em formato QR Code, impresso na etiqueta do fabricante atestado, onde no momento da compra, basta você fazer a leitura do QR Code com seu celular, por exemplo, que automaticamente você será direcionado para a página da marca do fio ou cabo que pretende comprar. Assim, você saberá no ato da compra se o cabo que está adquirindo é ou não confiável. Podemos concluir, depois dessa série de vídeos, que cabo não é tudo igual. Existem aplicações diferentes para cabos diferentes, e mesmo dentro de uma mesma aplicação, podemos ter produtos com certos diferenciais em relação a outros. Então, nada de invenção ou gambiarra. Saiba escolher o cabo certo, de acordo com as suas necessidades, e muito cuidado com a pirataria, pois como já mencionamos em outros vídeos, ela está presente com muita frequência nos materiais elétricos. Até a próxima!